Fala meus amigos apaixonados pelo mundo cripto, quem tá trazendo mais um vídeo pra vocês é o Raul Mário Bitcoin continua parado no mesmo lugar nos 29 mil dólares Agora no momento desse vídeo tá 28 mil na CoinMarketCap 988 Na Gate.io 29 mil, tá? O Bitcoin tá com valor de mercado de 552 bilhões de dólares Transacionou nas últimas 24 horas 17 bi E aí eu venho falar pra vocês uma coisa Eu tava lendo notícia ali, já de manhã cedo eu li na notícia e vi que o Bitcoin pode bater 250 mil dólares Segundo o investidor, cara eu acredito no Bitcoin bater no 1 milhão de dólares Se ele chegar a capitalização de mercado de 10 trilhões de dólares igual é o ouro A gente pode ver ele a 1 milhão de dólares Imagina um Bitcoin valer 1 milhão de dólares Cara, eu acho que nesse mercado de criptomoedas nada é impossível Eu acho que o Bitcoin vai chegar a mais de 100 mil dólares Não sei quanto, aonde ele vai parar Mas eu acho que até 2030 ele vai ser o maior ativo de todos os tempos, tá? Ele é anti-guerras, anti-problemas, anti-crise, anti-qualquer outra coisa Porque o seu dinheiro vai estar seguro em Bitcoin Nenhum governo consegue te tomar Sua carteira é fria, se você deixar na carteira fria O Bitcoin é seu e fica impossível, tá? Se você já chegou até aqui, aproveita, deixa seu like Inscreva-se no canal, compartilha esse vídeo Seu like é muito importante para o crescimento do meu canal E lembre-se, não dou recomendação de compra ou de venda, tá? A capitalização de mercado é 1.2 trilhões de dólares O volume nas últimas 24 horas de todo o mercado foi de 48 bilhões de dólares A dominância do Bitcoin começa a cair de leve Ontem estava 45.7 e hoje já está 49.9 Novamente, Ethereum quase chegando aos 18% de dominância de todo o mercado Fazia tempo que esses dois ativos não estavam tão altos O medo e a ganância começam a se mover Aqui o indicador de medo, tá? A gente está indo extremo medo Ontem estava 12 e hoje está 14 O que é muito bom para o mercado O mercado está saindo dessa zona aí de congestão, tá? Tim Draper é um grande analista lá, investidor dos Estados Unidos, pessoal Estava dizendo aqui que é investidor Tim Draper ainda está convencido que o preço do Bitcoin chegará a 250 mil dólares, tá? Durante a entrevista recente com o conhecido trader de criptomoedas, Scott Milker Ele previu que uma das mulheres começaria a usar Bitcoin Que mais mulheres começaria a usar Bitcoin Isso expandiria significativamente a base de usuários de criptomoedas Pessoal, eu vou falar agora sobre isso aqui Isso aqui que ele está falando é a coisa mais interessante do mundo 90% do meu público, 91% na verdade do meu público aqui no YouTube É masculino, tá? E aí o que eu penso Quando as mulheres entrarem nesse mercado de investimentos De criptomoedas, de criptoativos Quando as mulheres mudarem esse feeling para os investimentos A gente vai ver uma maior adoção em massa O problema é que as mulheres ainda não viram que isso aqui é uma fonte de renda para elas no futuro, tá? Isso aqui é verdade De repente todas as mulheres terão carteiras de Bitcoin Comprarão coisas com o Bitcoin Previu o Drake Isso aqui é maravilhoso Considerando que cerca de 51% da riqueza controlada por mulheres nos Estados Unidos Não é exagero prever que elas poderiam aumentar significativamente o preço do Bitcoin O que é verdade, pessoal Nas minhas métricas aqui do YouTube 90% do meu público, como eu já falei É de homens De acordo com os famosos capitalistas de risco Os varejistas ainda não perceberam que É como vamos a 2% aceitando Bitcoin Em vez de cartão de crédito emitidos por bancos Poderia dobrar seus lucros É que eles operam com margem de ganhos muito pequenas Olha que maravilha Maravilhoso, sensacional Uma das melhores notícias que eu já li Foi essa aqui, sensacional Conforme relato pelo YouTube Capitalista de risco repetidamente Que o preço do Bitcoin atingirá 250 mil dólares em 2023 Não duvido, tá, pessoal? Não duvido Em 2020 o Draper foi o primeiro investidor A Sky do Hotmail Disse que faria do Bitcoin uma moeda oficial dos Estados Unidos Se for eleito presidente Isso aqui já é loucura, tá, pessoal? Esse negócio de... Já é doideira, já Já cancela o resto da notícia Vamos pro gráfico Vamos dar uma olhada no Bitcoin Menino malvado O que é que ele tá fazendo Menino travessa O Bitcoin só respeita ele mesmo Só faz o que ele quer Tá raro demais ele Continua naquela consolidação maluca Vejam bem, pessoal Deixa eu crescer o gráfico aqui pra vocês Que aqui pra mim tá confortável Pra vocês, eu não sei Veja bem aqui, pessoal Que o Bitcoin continua na mesma Eu falei pra vocês que ele tem que começar a trabalhar Acima desses 29 mil 29 mil e... Não, foi brincadeira 29 mil e 200 Tá pra... Ficar bom pra ir pra alta Veja que o estocástico já quer cruzar pra cima de novo Mesmo perto da linha de sobrecompra Como é que já tá comprado Tá ficando bonito Falta só ele... O... O cruzamento das médias móveis E o preço trabalhar acima do... Acima da média de 20, tá Ontem, pessoal Eu tava observando um canalzinho aqui Eu tava até deixei marcado Mas eu vou marcar pra vocês aqui agora novamente Que é esse canal aqui de alta, tá, pessoal Um canalzinho que tá se formando aqui Muito bonitinho no gráfico de uma hora Ele tava num canal de baixo Deixa eu botar no gráfico de 4 horas Pra ficar mais visível pra vocês Tava aqui no canal de baixo Ele vem aqui nessa consolidação Aí ele fez um canalzinho aqui Bem de leve numa hora, tá E aí ele acabou perdendo esse canal Que é maravilhoso Tá pra curto prazo Quem tá operando aí, ó O trader que tá operando Ele tava aqui Esse mesmo Foi, ó Tem um canalzinho aqui, ó Olha que maravilhoso E ele tá vindo testar o topo do canal Se ganhar esse canal Se ganhar esse canal Pode vir testar a média de 100 Nos 29, 600 Ainda hoje Já começa trabalhando 4 horas Acima da média de 20 Se ganhar o canal O pessoal pode ficar bom Ele pode vir testar os 30 mil Novamente 30 mil e 600 dólares Que é da consolidação, tá De toda essa consolidação aqui, ó Isso aqui pra mim é uma consolidação Veja O analista Eu vou falar Agora não dá mais pra fazer Que eu já acho arriscado, tá Mas eu vou traçar uma linha aqui Vou falar aqui pra vocês uma coisa Toda vez que batesse Você no mercado futuro Toda vez que batesse No 28 mil Você largasse No 30 mil dólares Você já teria feito Muitos day trades aqui, tá Pessoal Maravilhoso Sensacional aqui Tá segurando nos 28.673 dólares E eu espero que hoje Não caia daí E volte pro topo Da consolidação Testar esses 30 mil e 600 dólares, tá Essa é a minha análise Pro dia de hoje Espero que vocês tenham gostado Bitcoin tá com sentimento Autista no dia de hoje Eu acho que vai subir Vai ajudar todas as criptomoedas Também vão subir no dia de hoje Mas vocês sabem como é, né Se começar a perder os fundos O Bitcoin volta a cair Nada governa Ele não tem análise técnica Que mande no Bitcoin, tá Essa foi a minha análise Espero que vocês tenham gostado Aproveitem Deixem seu like Se inscrevam no canal Compartilhem esse vídeo Seu like É muito importante Para o crescimento Do meu canal E lembrem-se Nada que eu falei aqui É recomendação de compra Ou de venda Aquele abraço pessoal Até a próxima